E essa delícia desse bolinho super fofinho de chocolate que não vai farinha de trigo e vai somente no forno de micro-ondas, quem é que te ajuda? É isso mesmo, Foto Absurdo! Olá, seguem o mundo, sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Foto Absurdo, um canal de receitas completo, receitas super práticas. Hoje pra você vai ter o quê? Vai ter bolo. Bolo de chocolate que não leva farinha, vai no micro-ondas, amassa toda feita de banana, super fofinho pra você saborear. Gente, se você não é inscrito ainda, se inscreve, aproveita, clica aí embaixo, ativa o sininho, toda semana a gente tem novidade. Se gostar desse vídeo também, compartilhe e deixe aquele seu like. Roda a vinheta, produção, que a gente vai ensinar agora o passo a passo dessa delícia feita no micro-ondas. Olha que beleza! Vai! E valeu! A gente começa agora usando duas bananas. É a banana prata, quanto mais madurinha, mais docinho vai ficar a sua receita. Então começa amassando bem. Banana já amassadinha, agora a gente transfere aqui pro nosso bowl. E agora o fermento químico, a gente vai colocar aqui o equivalente a uma colher de soco, aqui é a medida da tampinha, tá? Então vamos colocar aqui, adiciona e mistura. Tô misturando e aqui já começa agora. Pode deixar aqui. Enquanto a gente espera que o fermento reagir, a gente vai pegar dois ovos inteiros e vamos já bater eles aqui no nosso bowl. Bom, como opcional, mas eu gosto que a gente coloque aqui uma medida da tampa da essência de baunilha. Vamos colocar aqui no ovinho mesmo. E agora eu tenho aqui cinco colheres de sopa de chocolate em pó. Então aqui eu tô usando aquele meio amargo, chocolate do Frade. Vamos adicionando aqui aos poucos e vamos misturando bem. Tudo já bem misturadinho. Olha que lindo! E agora a gente vai transferir aqui pra aquela nossa mistura inicial da banana com o fermento. Vamos lá, olha! E agora vamos mexer, só pra homogenizar isso aqui muito bem. Olha só! Gente, se vocês preferem mais docinho, vocês podem utilizar o achocolatado mesmo, normal, ao invés do chocolate em pó. Agora a gente só transfere essa massa pro nosso recipiente, que já está aqui devidamente untado com manteiguinha e eu coloquei aqui o próprio chocolate em pó pra dar aquela ajudada na hora de desenformar. Mas o recipiente também fica a teu critério. A gente pode fazer pequenininhos pra você fazer aquele seu lanchezinho esperto, levar pro trabalho, enfim. de qualquer tamanho ou formato. Isso aqui a gente vai levar no micro-ondas. Então fica atento no recipiente que você vai escolher. Com tudo prontinho, essa aqui, essa nossa forminha aqui, ela tem 15 centímetros, tem 5 de altura, mas não encha todo, porque esse bolo aqui vai subir um pouquinho. Vamos levar agora ao micro-ondas 2 minutos e 30 segundos, potência alta. Só levar e aguardar. E olha só que beleza o resultado aqui. Olha só! O meu ficou um pouquinho mais de 2 minutos e 30, a gente deixou mais 20 segundinhos aqui pra ele terminar aqui de cozinhar a massa, tá? No nosso forno de micro-ondas. Se o seu forno também não for virado no geraia, talvez você precise deixar aí por 2 minutos e 50, 3 minutinhos, vai? No máximo, hein? Pra não queimar o seu bolinho. E agora a gente vai desenformar ele e, cara, daqui a pouco eu vou fazer aquela degustação. Vamos nessa! Tira a primeira etapa. Fumacinha, cheirinho bom. Que beleza! Que bolo for feature, for feature! Vamos cortar agora? Olha que beleza, gente! Olha só o bolinho. Olha os pedacinhos da bananinha aqui dentro, amassadinha. Olha isso! E só o meu boca aí. Delícia! E não só, gente! Bolo super fácil, sem farinha de trigo, pra você que não quer ou que não pode comer a farinha de trigo, tá aqui! Bolo super nutritivo, achocolatado, o ovo, então tem uma proteína aqui. Tá uma maravilha! Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se você não é inscrito, vai lá, clica, se inscreve. Toda semana tem novidade pra você. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!